Não, a minha experiência foi ali na casa de Melissa e ela me perguntou Verônica, você gosta de chupar um duro? Agora, vamos para quatro palavrinhas que no Brasil é palavra sucia Dá merda isso aí, né? Já falei que isso vai dar merda Em Panamá é tranquilo Você pode falar tranquilamente que não tem problema problema algum Aí vai pegar, porque o Brasil é podre, velho! Não interessa Isso é problema mesmo! Aqui em Panamá é tranquilo Então você te deu quatro palavras que no Brasil em Panamá é suja! Mas são umas palavrinhas bonitinhas olha, tchúchia, cueco é uma palavra bonitinha, agora olha o que você vai trazer pro Brasil ó! Vamos começar então por uma cidade cidade ao qual eu desejo um dia, quem sabe, vai conseguir viver Eu vim com a intenção de morar nessa cidade Estou aqui Não, para! Primeira palavra, vou falar em Panamá Eu vim com a intenção de morar nesse lugar Mas, como as crianças estão crescendo, precisam estudar precisam trabalhar Quando eu e a Verônica estivermos solitos aí então vai sobrar grande e eles estiverem trabalhando tudo para a gente poder morar lá em Boquete Não me pergunte o que que significa o que significa? Você viu o que significa? Você vai me esconder, Leandro o que você vai me perguntar? O que significa Boquete em Panamá? Uma cidade Aonde? Uma cidade aqui perto Aqui perto onde? Não sei Em qual província que Boquete se encontra? Davi Não, Davi é uma cidade Chiriqui Davi é a capital de Chiriqui Não, eu só estou falando que eu vou me esconder na hora que você me perguntar o que significa no Brasil Como que é o clima de Boquete aqui em Panamá? Ah, bem, dizem Não conheço porque eu nunca fui lá, tá? Mas dizem que é muito bom, né? É frio Pareceria com qual cidade do Rio de Janeiro, por exemplo? Do Rio? Não Mas se for pra... São Paulo? Não Eu não sei se... É... Qual cidade você vai falar? Poços de Caldas Poços de Caldas é fina, Davi Mas é uma cidade fria, não é? Não, Poços de Caldas é fina com frio não Uh, que delícia! Que gostoso, está muito quente aqui Agora, é uma cidade, Boquete é uma cidade que aqui em Panamá é como se fosse uma cidade americanizada onde muitos americanos e canadenses vêm morar ter a sua aposentadoria, viver aqui Porém, no Brasil, se você falar pra todo mundo Ah, eu vou morar em Boquete É porque Boquete, lá no Brasil, é o ato de fazer sexo oral Entendeu? Em homem, no caso, né? A mulher, quando faz sexo oral no homem A palavra chula, né? Que se digamos assim A palavra sucia A palavra sucia, no caso... Sucia Sucia, é Sucia Sucia A palavra sucia, no caso, seria fazer boquete Mas aqui, no caso, se você falar Ah, eu vou fazer boquete Eu vou estar, o quê? Construindo a cidade? Aqui em Panamá seria assim Agora, vamos para a segunda palavra Aqui em Panamá, você ouve as mulheres falando dentro do ônibus o tempo inteiro Você ouve uma mulher no Brasil falando que quer, que vai sentar nessa coisa? Vai dar merda, vai dar merda A mulher fala assim, vou me sentar na caceta A mulher aqui em Panamá, ela pode sentar na caceta tranquilamente Por quê? O que significa caceta? Aqui em Panamá Aqui em Panamá Significa... Essas... Qual o nome que se dá? É ponto de ônibus Não, eu sei, é ponto de ônibus Mas tem um lugarzinho, tem nome É um ponto de ônibus, né? A caceta é um ponto de ônibus Mas é... Estrutura Estrutura A guarita É uma guarita É a estrutura que você fica ali para esperar o ônibus Ou seja, parada de ônibus É a parada de buses Aqui em Panamá, você chama a caceta A parada de bus, buses de caceta Agora, no Brasil, se a mulher falar Ai, vou me sentar e ir lá caceta No, God! Porque aqui, em Panamá, você tem um lugar para sentar Para esperar o ônibus E lá no Brasil, se você fala que vai sentar numa caceta Significa que você vai sentar em tênis Então, por favor, Panamá e o Brasil Para estudar ou qualquer coisa Se você for pegar ônibus Não diga que você vai parar e sentar na caceta Se você falar que você vai sentar na caceta O brasileiro vai entender que você quer sentar em um tênis Então, por favor, não fale Beleza? Estamos entendidos? Aqui você pode falar Eu falei Eu canso de sentar na caceta aqui no Brasil, no Panamá É, viado! E agora, vamos para a terceira que não é uma palavra É uma expressão Eu li isso Eu li isso numa Numa casa Eu andando ali por Santiago Eu li isso numa casa, uma frase É... Querem chupar o duro? Ah, sim, sim, sim Eu... Eu... Eu tive uma experiência com isso Quanto sua experiência, então? Não, a minha experiência foi na casa de Melissa E ela me perguntou Verônica, você gosta de chupar um duro? Aí ela veio Aí a filha dela trouxe aqui Minha mamãe mandou O seu Ah, sacolé! Eu, ah, sacolé! Aí ela o quê? Você pensou que era o quê? Não! Pesteira! Aí eu fui e falei com ela Porque lá no Brasil Isso aqui, isso se habla sacolé Sim Mas... Fica duro, mas... Sim, mas... Caramba, eu jamais... Você tá suando, caramba Se você fala no Brasil Que você quer chupar um duro Se você falar isso pra um homem Você já entendeu o que ele vai fazer A gente pode resolver isso aí Vamos pro motel Vamos pro motel Vamos pro motel A gente resolve isso aí Mas... Não! Você vende... Tem duro lá dentro Em motel? Como isso? Não se vende duro no motel Vende! Claro que vem! Então, por favor Brasileiros, se você... Brasileiras também, né? Como minha exposita aqui Se por um acaso tem uma amiga Panamem Ela te oferecer pra eu chupar um duro É, gente! Tá! Eu penso em beijo Pra pagar a fumaça negra aqui de cima Não pensa besteira não Primeiro, primeiro, você pensa Eu tô num país diferente Pode ser que a palavra tenha um significado diferente Aí você pergunta assim Como que não quer nada Louquês duro? Duro, duro! Pra chupar duro! Sim! Pelo, claro! Louquês duro! Bem duro! A pessoa vai pegar Vai te mostrar Ah! No Brasil se habla picolé Sacolé! Sacolé! É sacolé! Sacolé é o que? Picolé é o que? Mas aqui fala o que? É como, Brenna? Diretora? Oi! Como se habla picolé aqui é paedia? Não! Paleta? 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 É! Paleta! Paleta! Então, picolé aqui do pauzinho, bonitinho Se chama paleta Falando a nossa diretora É! A voz que vocês ouvem no fundo, gente, é a diretora, tá? Fecha a porta, por favor! A nossa diretora sabe tudo de espanhol Quando a gente acaba o... Oi? Quando a gente acaba o vídeo aqui, sabe, lá Você fala assim? Dá uma bronca Você fala assim, rapaz Você fala assim, rapaz Você fala assim, assado? É! Em pleno século 21 Ainda tem gente que escreve e fala errado Que eu não consigo Eu não admito isso, tá? Eu não admito isso Já sabe, né? Se for por uma caixa aqui no Panamá Se tiver a oferecerem pra chupar um duro Você já sabe o que significa um sacolé E no Brasil, parabéns, por favor, tá? Se for pedido, peça sacolé Se não, algum homem pode interpretar mal a sua situação E pode dar um problema gravíssimo É verdade! Agora, vamos para a próxima palavra que é... Chota 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 Aqui no Panamá, você pode falar chota tranquilamente Não pode? Chota? É, você sabe, essa eu não conhecia Essa eu te peguei Essa eu vi na minha procura lá das palavrinhas aqui do Panamá O que que seria uma chota no Brasil, Verônica? Se você fala assim, ah, é... Ricardo, eu vou... Eu entrei numa chota No Brasil? É Não sei Você sabe o que é chota no Brasil, não? Não Eu nunca vi esse termo Você viveu no Catarina mesmo, ali Catarina Aquele bairro lá de São Gonçalo Sim Você não sabe o que é chota? Não O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estremecer Faz o satanás correr E o milagre acontecer Chota Foi você também que me perguntou Ah, não Se eu não me engano Se eu não me engano foi Girlene Também Girlene me perguntava as coisas Eu falei Não, você vivia onde? De que eu saio? Gente, pelo amor de Deus Eu não sei Machota? Não, tudo tem Girlene Morave Até a diretora sabe A voz da Aline sabe Eu vou entrar numa chota? Olha, a Brenda tem 18 anos Logo de você com sua mente super poluída Não sabe o que que é chota Vai a merda, Leandro Eu não tenho uma mente super poluída não É a mesma coisa Eu não tenho Mesma coisa aqui Mas eu não tenho Mas você falou Eu vou entrar numa chota Quem entra numa chota? É por quê? Não, eu não vou avisar não Não, tá vendo? Aí gente Aí Você sabe o que que é chota aqui em Panamá? Chota? Em Panamá não Ah, então Eu estou falando em Brasil Você não sabe Por que você não conhece tudo de Panamena? Pode ser essa chota Chota Se um Panamena chegar no Brasil e falar assim Older Vale entrar numa chota O brasileiro Claro, pô O brasileiro Claro que eu vou entrar numa chota À noite eu vou entrar numa chota Vou lá com minha esposa Com minha namorada Minha noiva Vou entrar numa chota Não, não Chota, chota Caro de polícia Chota aqui em Panamá É uma van de polícia Eu vou sabido No Brasil No Brasil No Brasil Uma van de polícia Poderíamos falar como camburão Camburão, é Ou seja Se você falar Ouvi alguém no Brasil falando Que linda chota Que deserregante Totalmente deserregante Nós estávamos aqui Ai Ele não está te elogiando não Só que no Brasil não vai falar tchó Vai falar chota Que linda chóchota Que linda chóchota Ele não está falando de uma van da policia Está se referindo a la chucha Que é a vagina da mulher Esse vídeo é completamente didático Tá gente? É verdade Quer dizer, às vezes não Então é isso pessoal Um abraço e até o próximo vídeo